Fala galera, beleza? Então continuando aqui mais uma parte do processo Tá montada praticamente finalizada Se houver alguma modificação aqui ou algo extra que eu vou fazer agora na sequência Eu vou aplicar uma mãozinha de seladora Nessas partes aqui que ficaram onde foi cortada e tal E talvez eu vou pintar de branco, daí fica parecendo uma peça única Então tá aí Já montadinho, tudo certo aqui no local Na questão dessa limitação Ah, por que você fez esse tamanho e tal Eu procurei aproveitar o máximo de espaço disponível Então aqui eu soltei a mesinha, pode ver que ela tá solta A mesa da própria máquina, o máximo que ela desce é isso Beleza? Então ficava sobrando aqui embaixo um espaço de 10,5 E desses 10,5 eu utilizei 9,5 para fazer essas prateleirinhas Poderiam haver variação, podia ser uma gavetinha ou alguma coisa assim Beleza? Então tá aqui a guiazinha montada também Essa guia, como é uma guia grande O padrão de furação para a utilização dela é esses da lateral Beleza? Então quando eu desenvolver algum gabarito que seja, por exemplo, menorzinho Eu dou uma preferência maior para as canaletas centrais ali Então não tem segredo, ó Colocou uma porquinha com borboleta aqui E outra aqui desse lado que tá pronta para usar Fora o que eu mostrei recortando e tal O que eu fiz além disso foi essas travinhas que estão aqui em cima Deixa eu mostrar Com essas travinhas aqui Beleza? Então a mesma coisa do gabarito Ajustou ele aqui de acordo com o que você quer Aperta as porca-borboleta Nessas travinhas também Você vai utilizar um parafusinho com porca-borboleta Para, digamos assim, delimitar ou limitar a medida da furação Beleza? Novamente mencionando A reguinha, sim, ela segue o padrão de medida mesmo Então se eu colocar aqui com 9, vai estar com 9 Mas tipo assim, no caso de extrema precisão É mais fácil você colocar a peça de referência Ah, eu preciso Essa é a peça inicial que eu vou furar E as outras é repetição E você encosta aqui a sua trava de Trava de limitação, por assim dizer Apertou aqui, ó Perfeito Beleza? Então é isso aí Agora eu vou dar a mão de seladora Provavelmente vou pintar E assim que possível eu posso tomar um videozinho para finalizar Então com isso agora Mencionando novamente O que se perdeu aqui? Se perdeu a altura de 1,5 na capacidade de furação Que ainda assim, digamos, é uma coisa quase que insignificante Já que Eu não utilizo tudo isso daqui É uma furadeira para hobby e tal Perdeu 1,5 cm Mas em virtude Ou em comparação com o que se ganhou Agora a possibilidade de desenvolver os gabaritos E adaptar ele bem fácil aqui Compensa em muito, beleza? Mas é isso aí, galera Gostou do video? Dá um joinha, inscreve no canal E assim que possível eu posto a continuação e o video final Falou!